Bom dia, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aventuras da Magrela. E hoje eu estou aqui no sítio, aqui em casa, passeando tranquilamente, aproveitando este dia maravilhoso. Sol, dia quente, tá fresco, né? Não tá demasiado quente. Olha, e aí a gente se depara com uma coisa muito interessante, uma cobra. Não sei o nome, não sei como ela veio parar aqui, provavelmente veio andando, se rastejando e apareceu aqui. Mas ela é venenosa, eu sei que é venenosa, a cabeça dela é triangular e o rabo tem aquela diferença de espessura na pontinha do rabo dela. Ele começa meio, vem alongando e diminuindo e do nada ele fica fininho. E aí tem aquela diferença assim que dá para perceber o tamanho da espessura do rabinho, né? Então ela é venenosa, mas eu não sei o nome. Então eu vou colocar aqui as imagens e se vocês souberem o nome dela, é só deixar um comentário aí embaixo para a gente poder discutir saudavelmente sobre a cobra. Ou, né, nada de todo mundo ficar falando e tal, zoando não. Eu só quero mesmo saber o nome dela, porque eu não sei, né? Então é isso, fiquem aí com este vídeo. Eu espero que vocês gostem das imagens. E ela não é grande, eu acho que é um filhote, deve ter uns 40 centímetros mais ou menos. E é isso, ela ainda está crescendo. Daqui uns dias mais, um tempo, né? Ela vai ficar bem maior com certeza. E eu espero que ela consiga sobreviver até lá, né? Que nenhum predador venha arrancar-lhe a vida. Tchau, até o próximo vídeo. Fique aí com as imagens e deixe aqui seu comentário. Também se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Valeu! Se ela se meter, eu vou levar um susto. Tchau! Bem grande ela. Uhum. Deve ter mais uns 30 centímetros. Enorme. Só ir pegando sol, passeando na natureza. Eu começo a respirar. Ainda mais assim, nessa posição. Eu não sei o nome dessa bichinha, mas... Também não. Mas eu acho que é um garará. Tá com cara de ser brava. É, mas é. É o rabo fino? É. Dizem que ela fica com o rabo mais ou menos grosso e do nada fina. Aí isso quer dizer que ela... É, quer dizer que ela é venenosa. Quando ela tem o rabo e aí do nada fica fina. Igual um... O meu não fica muito atrás do seu não, mas o seu tem mais definição. O meu tá pegando até o mosquito. Deixa eu ver o rabo dela. É, o rabo dela. Tá vendo que até aqui ele é grosso e depois aqui tem um fino? Sim, depois é fino. Sim. Não é linear, assim, né? Vai dando aquele degradê. Ela é venenosa, assim, só não sei qual é. Mandar as imagens pra alguém do sono é que eles... É rápido. Descobrem. Então, eu tentei pegar, eu e um amigo, a gente tentou pegar a coitada pra poder levar pra longe, mas ela fugiu e entrou num buraco da árvore que tá em perto e não conseguimos pegar. Agora, não sei se ela já foi embora ou se ela vai ficar lá muito tempo. Vou deixar ela pra lá e a natureza segue o seu rumo, segue o seu curso. Até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo e deixe aqui seu comentário dizendo, na sua opinião, qual é o nome dessa cobra. Tchau! Tchau!